Tamo de volta! Pessoal, aqui em Suzano existe uma rua bem comprida. Uma rua que se chama Otávio Miguel da Silva. Eu estudei na escola Antônio Rodrigues de Almeida, o Cruzeirinho, que fica nesta rua. Meu amigo de infância, Robson Hideki, morava nessa rua quando ele era solteiro. Aliás, esta rua também é a rua da escola Raul Brasil. Então, podemos dizer que Otávio Miguel da Silva foi uma pessoa importante para a história de Suzano. Você sabe quem foi essa pessoa? Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você! E aí pessoal, tudo bem? Continua colocando o joinha pro Douglas, hein? Eu ouvi dizer que Otávio Miguel foi uma pessoa muito querida em Suzano. Muito legal em Suzano, uma pessoa boa. Mas Douglas Pires explica direitinho e vai contar tudinho pra vocês. Desde já, coloca o joinha pra nós. Obrigado! Tchau, tchau! Pessoal, um tempinho atrás eu tava conversando com meu pai. Aliás, meu pai é um dos que me ajudam, né? Um dos palteiros desse canal. Não só o meu pai, mas inúmeros, inúmeros seguidores que me dão muitas sugestões. Eu não consigo cumprir nem 10% de todas elas. Mas enfim, um dia em conversa com meu pai, ele me disse Por que você não faz um vídeo falando sobre Otávio Miguel da Silva? E até então, pra mim, Otávio Miguel da Silva é o nome daquela rua comprida. Que por quase toda a minha infância eu andei por ela. Quem foi Otávio Miguel da Silva? Eu fui fazer uma pesquisa. E é claro, uma das maiores fontes de pesquisa aqui de Suzano é o livro Memórias de Suzano. Um projeto do qual eu participei com outras três jornalistas. Carla Fiamini, Simone Leone e Gisleine Zarbietti. Eu tenho alguns exemplares. Se quiser, deixa comentar aqui que a gente conversa. Mas vamos lá. Eu fiquei pensando nisso e descobri o seguinte. Não é que Otávio Miguel da Silva foi um cara muito querido em Suzano? Olha só como que definiam o Otávio. Um sujeito bonachão, um sujeito de bem com a vida. Ele pertencia a grupos da cidade que promovia festas, que gostava de estar sempre ali envolvido nos assuntos da cidade. Ele foi também uma das pessoas que lutou muito pra que Suzano se tornasse um município. deixasse de ser um vilarejo e se tornasse um município. Eu já falei sobre isso aqui, deixar um card aqui. Mas vê o vídeo até o final. Depois você clica nesse card. Ele morava na Rua Prudente de Moraes. E diziam os antigos que ele costumava fechar ruas aqui em Suzano pra promover grandes festas juninas. Ele ficou até conhecido na cidade como o cara que fazia as festas juninas mais fantásticas. Cara, imagina essas festas juninas dos anos 30, como era que Suzano, dos anos 40. Outra coisa bem legal que eu descobri, o Otávio... Putz, eu falo Otávio ou o seu Otávio, né? Acho que você é mais íntimo. Fala Otávio. O Otávio promovia excursões para a cidade de Aparecida. Mas você acha que o pessoal ia de ônibus, como a gente vê hoje? Aquela excursão, ônibus leito, pá pá pá? Não, ele promovia excursões de trem pra Aparecida. É isso mesmo, de trem. Ele fazia mais ou menos assim. Ele reservava um vagão. Os fiéis iam todos nesse vagão pra Aparecida e só voltavam no dia seguinte. 300 quilômetros e ida e volta? Me corrijam aqui se eu estiver errado. Aliás, os inscritos me corrigem direto, porque eu não sou o dono da verdade. Eu adoro os inscritos. Sou fã de vocês. O Otávio teve seis filhos. E Otávio era muito religioso. Mas muito mesmo. Já deu pra perceber pelo fato de ele promover excursões pra Aparecida. E não só isso. Ele era tão religioso que um dos seus filhos, o Benedito da Silva, que era conhecido como Dito Bé. Legal o apelido Dito Bé. O Dito Bé foi coroinha da igreja católica de Suzano dos 7 aos 12 anos de idade. O coroinha é um jovem na igreja católica. Geralmente ele estuda o catecismo, faz a catequese. E ele ajuda o padre nas cerimônias, nas missas, nas celebrações. Seguindo ainda falando do Dito Bé, filho do Otávio, ele se tornou advogado em Suzano. E ele faleceu em 1995. Não faz muito tempo não, o Dito Bé. E o filho dele também se tornou advogado. No caso, o neto do seu Otávio. Que é o doutor Luiz Eduardo da Silva. Esse rapaz aqui, ó. Bem conhecido em Suzano. Muito bom, né? Muito legal isso. Eu adoro essas histórias. Eu adoro trazer isso pra vocês. Eu adoro trazer aqui um pouco de figuras que foram importantes também em Suzano. E hoje, eu e vocês, muita gente não sabia que o Otávio Miguel da Silva foi uma das pessoas ilustres aqui de Suzano. Pessoa importante, uma figura importante pro desenvolvimento da cidade, pro entretenimento. Aliás, ele fazia as festas, fazia excursões para a Aparecida. Muito legal isso. Ah, mais um recadinho pra finalizar. Isso é bem legal, ó. Uma prestação de serviço. A minha tia, Cida Gutierrez, olha só o cartãozinho dela. Ela tá trabalhando em Suzano como cuidadora de idosos. Não só em Suzano, mas em todas as cidades aqui do Alto Tietê. Se você está precisando contratar uma cuidadora de idosos, ela eu vou deixar também aqui embaixo, ó, o telefone dela, o WhatsApp. E também na inscrição desse vídeo, todos os detalhes. Então, cuidadora de idosos, a minha tia, irmã da minha mãe, Cida Gutierrez, faz esse trabalho, que é um trabalho muito lindo, né? Um trabalho que a pessoa precisa ter a vocação. Beleza, pessoal? Não temos mais tempo. Um beijo, forte abraço, tchau, tchau. Um beijo, forte abraço, tchau, tchau, tchau.